Vamos direto lá com o Emerson Santos que tá lá no baratão, vamos ver os ganhadores? Os ganhadores, ah sim, do nosso WhatsApp que ganhou a ave, que levaram as 5 aves. Lá com o Emerson Santos, traz o resultado pra gente no nosso Minuto Oferta Emerson. Eu sou o Marcelo Asmar, queremos agradecer, queremos agradecer a você, telespectador do programa da comunidade, pela essa participação e você que vai levar essa ave maravilhosa. Ei, Natal garantido, hein? Ano novo também. O final do telefone dos 5 ganhadores, o primeiro número é o 299, o segundo número 3721, o terceiro número 1119, o quarto número 4867 e o quinto contemplado do final do telefone 2314. Parabéns pra vocês! E olha, me convida que eu vou comer aí, viu? Essa é uma promoção, é claro, olha o tamanho desse supermercado, onde você vai encontrar de tudo pra sua ceia de Natal, é a pedida, viu? E deixa eu falar de uma promoção pra vocês aqui, ó, continua essa promoção, ave natalina aurora de 7,99. Ó, panetone, gente, olha o panetone aqui, que nós temos panetone da casa, o caseiro aqui, o panetone aqui do baratão da carne, a partir de R$ 5,50. E nós também temos o panetone balduco a partir de R$ 14,99. Frutas, verduras, legumes, aquilo que você precisa pra sua ceia de Natal e Ano Novo, você encontra em um só lugar. Sabe onde? Baratão da carne, barato mesmo pra você. Márcia, volto contigo, que eu vou fazer o seguinte, viu? Eu vou fazer compras. O povo tá comprando aqui, ó, mostra aí, ó. O povo comprando, aproveitando e economizando no melhor lugar e eu vou fazendo as compras. Márcia Lasmar, volto contigo. Olha esse bebê que lindo. Volto contigo, Márcia! Traz pelo menos um panetone pra mim, papito. Traz só um panetone pra mim, papito, por favor, daí, tá bom? Olha, 12 horas e 30 minutos. E aí, diretor, posso dizer então que o material completo, olha, o material completo do Ângelo, que é o suspeito de ter matado o Alexandro e a Arlete, você tá acompanhando aí as informações e foi a apresentação dele, a apresentação deles aconteceu dele, aconteceu às 9h30 mais cedo. Dá tempo de dar? Então, vambora chamar rapidinho. O Bruno Fonseca foi lá conferir tudo. Roda pra mim! É isso mesmo, Márcia. A polícia conseguiu prender, nesse sábado, em Presidente Figueiredo, Ângelo Ricardo da Silva Leucádio Júnior, de apenas 18 anos. Ele é o acusado de ter matado, no dia 3 de dezembro, Arlete Pinheiro de Araújo, de 70 anos, e Alexandro Matheus Araújo de Lima, de 31 anos. A motivação, Márcia, o infrator aí argumentou, né, que havia conhecido. Alessandro, Alexandro, há cerca de uma semana, por meio das redes sociais. Aí, a partir disso, eles marcaram o encontro, no dia 3 de dezembro, na casa da vítima. Foi aí que, em seguida, na ocasião, ele informou que houve um desentendimento entre ele e Ângelo, porque ele teria desistido, Márcia, de manter as relações sexuais com a vítima. Eles tiveram a luta corporal. Aí foi no momento da briga que Ângelo, né, jogou a vítima no chão, Márcia, que bateu a cabeça e desmaiou. Em seguida, o infrator executou Alessandro. A autoridade aqui, policial, Márcia, informou que depois de ter matado Alessandro, né, ele matou a tia, porque se deparou ali com o crime. A gente vai conversar aqui com o Orlando Amaral, ele que é o delegado titular da DHS. Doutor, como é que vocês conseguiram chegar até o Alessandro, lá em Presidente Figueiredo? Foi um trabalho de investigação que foi feito desde que o fato aconteceu. Isso levou, acho que, no máximo, 12 dias, essa investigação. A divulgação das imagens também foi importante, né, nesse trabalho de investigação. Até que nós encontramos o acusado, lá em Presidente Figueiredo, estava dentro de um quartinho lá, acompanhado de duas outras pessoas, que não sabiam do fato. Nós encaminhamos para Manaus, aqui, lá mesmo, ele já confessou que praticou o crime e nos ajudou, né, a localizar todo o material que foi levado da casa da vítima, embora isso não seja um latrocínio, isso é um homicídio. Ele diz, e isso ficou claro, que ele apenas maquiou a cena do crime para que ficasse parecido o caso com o latrocínio e dificultasse as investigações. Você recusou por quê? Porque teria dinheiro envolvido, ele não quis dar dinheiro para o rapaz. Qual foi essa motivação real? A questão é que, segundo o autor, ele teria sido convidado para ir até a casa da vítima, porque a vítima iria promovê-lo a ser um modelo, iria tirar fotos, teria dito que ele é um cara bonito, e seria só isso. Mas aí a vítima realmente cobrou que queria praticar relação sexual, e por conta disso ele se negou e houve a luta corporal. Ele matou a vítima, depois a senhora saiu do seu quarto e se deparou com aquela situação e deu o alarme, evidentemente, né, se desesperou, e foi aí que ele matou também a senhora, da mesma forma que matou o Alessandro. Ele esmagou a cabeça das vítimas, né, ele foi brutalmente. Ele tem algum histórico de ter matado alguém, algo do tipo? Não, ele não tem nenhum histórico de homicídio, não tem passagem nem pela menores. Ele tem apenas 18 anos e realmente ele jogou, ele jogou através de um golpe de artes marciais, ele jogou a primeira vítima no chão, e no chão ele, com certeza, bateu a cabeça dessa vítima contra o piso e também teve o uso de uma tesoura. E da mesma forma ele fez com a senhora de 70 anos. Muito obrigado, doutor Orlando Amaral, delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, com toda a equipe que participou aí das investigações. Mas a gente vê aqui, Márcia, que ele levou da casa notebook, Xbox, aqueles aparelhos 3D, mochila, roupa, perfumes. Ou seja, segundo a polícia, foi uma maquiagem para poder dizer que foi um ladrocínio, mas agora a gente sabe aí que realmente não foi um ladrocínio, foi um homicídio. E tirou a vida aí do turismólogo, tirou a vida dessa senhora de 70 anos. A família esteve aqui, falou com a imprensa e a gente lamenta muito o que acontece, né? Um duplo homicídio, no caso, Iléia. Você vê a reportagem completa no Jornal em Tempo, logo mais. Bruno Fonseca, para agora. Que vai ao ar, às 5h20 da tarde. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo para todos vocês que ficaram com a gente até agora. Tchau, pessoal. Até amanhã.